Agentes de trânsito se posicionaram desde as primeiras horas da manhã nas vias onde ocorreram as mudanças. As ruas e avenidas também ganharam nova sinalização. Tem que organizar, né? Porque às vezes até para estacionar aqui a gente tem muita dificuldade por conta da desorganização. Muitas pessoas também não respeitam o trânsito e agora estou achando bom. Vamos ver se agora melhora, né? As mudanças aconteceram nas avenidas Caruta Pera e Duvale, que permanecem de mão dupla, mas algumas intervenções foram realizadas. Houve alterações também nas ruas Anapurus, Perdizes e Romã, que agora os motoristas só têm um sentido para trafegar. Hoje pela manhã teve muita gente se enrolando com as mudanças, trafegando pela contramão. A nossa equipe registrou um acidente. Felizmente, nada grave. E motoristas estacionando em local proibido. Quando eu cheguei tinha alguns carros aqui na lateral, não tinha vaga. Aí eu botei aqui processo rápido também pela segurança, né? O trânsito nessa parte do Renascença era conhecido pelos congestionamentos. Durante todo o dia, em horários de pico, a situação ficava ainda pior. Quem mora no local e passava todos os dias pelos problemas, afirma que as mudanças vão melhorar o trânsito. Vai ficar perfeito porque época de colégio aqui, fica intransitável praticamente, principalmente meio dia. Os motoristas terão um prazo de 30 dias para se adequarem às mudanças. A princípio, nos 30 dias, é mostrar que a sinalização mudou, que o sentido do trânsito mudou, orientar na medida do possível, né? E depois cobrar, né? Esperar que as pessoas respeitem e se eduquem um pouco mais no trânsito.